Coleção nova chegando no game, bora analisar. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bugado. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeozinho de Pokémon TCG, beleza? Nesse vídeo aqui meus queridos, a gente vai mostrar pra vocês. A gente vai analisar toda a coleção Forças Temporais que vai tá chegando aí pra gente provavelmente amanhã no Pokémon TCG Live às 14 horas, que é no dia 21, na quinta-feira, beleza? O Bugadinho vai analisar o que é importante pro meta. Vou tá mostrando todas as cartas que vão estar chegando aí pra vocês e citar o que é importante, o que não é importante pro meta, o que é relevante, o que não é relevante e tá mostrando, analisando, né, toda a coleção que vai chegar pra gente amanhã, beleza? E agora sem mais nada meus queridos, bora pro vídeo. Então meus queridos, vamos lá, vamos comentar pra vocês aqui tudo que a gente sabe sobre essa coleção, analisar carta por carta, dizer se ela é relevante ou não, tá? Lembrando que a gente tá aqui no site do Yodeto, tamo junto Yodeto, obrigado por sempre tá traduzindo as cartinhas aí pra gente assim que elas são reveladas, tá? Obrigadão, inclusive se vocês quiserem depois conferir esse site, eu vou deixar o site aí pra vocês na descrição do vídeo, beleza? Lembrando que a gente vai analisar toda a coleção que se chama Forças Temporais. Lembrando que o Yodeto separa direitinho aí pra gente, porque são duas coleções que foram lançadas no Japão, que uma chama Cyber Jujutsu, a outra chama Wild Force, beleza? E as duas se juntam e vem aqui pra gente como Força Temporal, tá? Sempre lança duas lá no Japão e aqui pra gente lança como uma junta nas duas, beleza? Então vamos explicar aqui, a gente sempre vai tá mudando de site por site, porque tá separadinho, mas a gente vai falar de todas as cartas, por exemplo, aqui mesmo, ó, você vê que primeiro são as de grama, depois são as de fogo, então a gente vai analisar tudo aqui bonitinho entre os dois, porque aqui não tá tudo junto, tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui pela própria Rosélia, tá? A Rosélia aqui é uma cartinha que vem com uma habilidade interessante, tá? Inclusive, olha que arte bonita, a artezinha dela, tá? Mas o efeito dela é o seguinte, se este pokémon estiver no campo ativo e sofrer dano de um pokémon do oponente, né? Tanto ela quanto o Roserade tem essa habilidade, né? O pokémon atacante agora está envenenado, tá? Ou seja, é uma habilidade interessante, mas para alguns decks específicos, né? Eu gostei muito da arte dela, achei interessante a habilidade dela, mas eu não sei em que deck tanto ela quanto o Roserade rodariam, tá? Porque os dois têm essa mesma habilidade. A diferença é que o Roserade, ele tem esse ataque aqui, ó, que durante o próximo do seu oponente, o pokémon não pode requer e socar os 70 de dano. Não é um dano tão alto assim, então eu não achei tão relevante assim, mas eu achei bonita essa arte aqui do Roserade. Parece que está saindo, né, o galho aqui, ó, na, na, no, como é que fala? Na imagem inteira como um todo, né? Vamos lá para os próximos aqui, que é o Tertwig, tá? Linda a arte, tá? Bota nos comentários depois, cada arte que eu for mostrar aqui para vocês, vocês botem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês sobre cada arte que a gente está mostrando aqui, tá? A gente está aqui também com o, né, Torterna, o Groton, né? Acho que é Groton, né? É o nome da evolução. E a gente está aqui com o Torterra EX, que a galera está chamando de Matador de Charizard, tecnicamente, tá? O próprio, ahn, Tertwig tem uma habilidade que recebe menos 20 de dano, né? Depois de aplicar as resistências, não é tão relevante assim. Ele tem um HPzinho até aqui alto, que é 80, né? O Groton não tem um ataque tão bom assim, na minha humilde opinião. O Torterra já tem um ataquezinho até aqui interessante, eu vou até abrir aqui mais alto para vocês para estar mostrando, né? Que é o primeiro ataque com uma energia apenas. Esse ataque com 30 de dano para cada Pokémon tipo grama que você possui em jogo. Então, assim, ele consegue dar um daninho até que alto assim no Charizard, né? Porque, por exemplo, se ele dá 30 de dano para cada Pokémon tipo grama, você consegue dar dano para cada 6. 6 vezes 30, ele dá 180 de dano. Dobro no Charizard seria 360. Então, com uma energia e você cheio de Pokémons no campo, você consegue dar uma porrada no Charizard e já derrotar aqui com o próprio Torterra X. Eu achei interessante por este motivo aqui, tá? O Chaimin, linda arte também. Esse Chaiminzinho aqui, ó, no campo de flores, né? Para quem sabe o Chaimin Sky, se eu não me engano, é uma rosa, né? Que faz mudar a forma do Chaimin para o Chaimin Sky, né? E ele tem um ataque também até que interessante, tá? Eu vou comentar não de todos os ataques, mas só dos mais interessantes. Esse aqui, ó, ele coloca 60 de dano a uns Pokémons AX ou V no banco do seu oponente. Basicamente é isso aqui que ele faz, tá? Cotone, linda cartinha aqui o Cotone. Gostei, achei bonito, tá? Eu vou sempre comentar também o que é relevante para o meta ou não, tá, gente? Porque tem muitas artes aqui que não são tão relevantes para o meta assim, tá? O Smicote, bonita arte também, tá? Lembrando, se eu não comentar os ataques ou algumas habilidades dos Pokémons, Como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, para vocês estarem conferindo, tá? A maioria dos efeitos dos ataques dos Pokémons, porque tem alguns aqui que não são relevantes, principalmente o próprio habilidade aqui do Smicote, tá? Eu não vou estar comentando alguns aqui, eu vou estar mostrando mais as artes aqui para vocês e analisar o que é importante para o meta ou não, beleza? Hitmore também, muito bonito, tá? Essas artes são muito lindas desses Pokémons, tá, cara? Chime aqui, ó. A habilidade dos Smicote, para quem quer saber, é o seguinte, uma vez durante o seu turno, quando você jogar esse Pokémon para evoluir um dos seus Pokémons, você pode usar essa habilidade. Cure todo o dano do seu Pokémon de grama, se fizer descartar todas as energias ligadas a ele. Também é uma ótima habilidade aí se você estiver jogando com um Torterra, mas o chato é que, assim, tem que evoluir ele, né? Mas a sorte é que ele está de um, então, também ajuda nesse tipo de situação, tá? No caso aqui, a gente vai pular Pus de Fogo, então a gente já vai para outra coleção, mas a gente está falando todos os de grama primeiro, né? A gente tem aqui o Scyther, linda arte também do Scyther, ele correndo, parece que está cortando tudo, cara, gostei. O Painko, bonitinho também, arte do Painko, gostei. Aqui é o Sidote, né, no caso do Aso... Como é que é? Asokonô? Asokonô, não lembro o nome do artista, que ele, tipo, borda, né, os Pokémonzinhos e tira a foto. Achei bonitinho pra caramba, bonito. Nasleaf, grande Nasleaf, olha que bonitinho. Correndo também, né? Parece o Scyther, né? E o Chicfreed. O Chicfreed, ele já tem um ataque um pouco interessante, não tanto assim, tá? Mas pouco interessante, eu vou ler ele aqui para vocês, tá? Escolha três Pokémon do banco do seu oponente, embaralhe todos os outros Pokémon do banco do seu oponente e todas as cartas ligadas no baralho dele. Então, você escolhe três, o resto vai ser embaralhado no baralho. Basicamente é isso. É um ataquezinho até que, sei lá, eu achei minimamente interessante. Não sei se isso rodaria em algum deck. Chuto que não, porque o Chicfreed, ele é um estágio dois, né? Mas vai ter deck meme aí que vai rodar ele com certeza, tá? A gente tá aqui com o Shroomish. O Brelum. Lindo Pokémon, cara. Gosto demais do Brelum. Olha que arte bonita, cara, do Brelum, cara. Linda, tá? Aqui, a gente tá aqui com... Eu esqueci o nome desse Pokémon, cara. Por dois segundos. Eu sei que eu vou ser um Salsbuck. Acho que é Darlene, né? Darlene. E o Salsbuck. O Salsbuck, cara, eu já achei ele interessante, mas eu tenho certeza que muita gente não vai usar ele no meta, porque ele tem uma habilidade, tá? Que a habilidade é o seguinte, você pega um estágio do seu deck e adiciona na sua mão, tá? Eu achei legal a habilidade dele, mas igual eu falei, vai ter gente que vai querer utilizar essa habilidade em alguns decks, mas vai ter gente que não vai querer mexer com isso, né? Mas é basicamente isso. Uma vez do túnel, você pode procurar no seu baralho na carta de estágio e abrir o corpo de sua mão. É basicamente isso, beleza? O Grouping. Bonito também a artezinha do Grouping aqui, né? Esse aqui eu já esqueci o nome dele, tá ligado? Porque eu nunca joguei muito. Então, Deu Maisy, tá aí? Deu Maisy, tá? A gente também tá aqui com... Esqueci também. Cara, tem alguns Pokémon que eu não sei. o nome deles, né? Acho que é alguma coisa, Ghast. Esse aqui é o Bramble Ghast. Esse aqui já tem uma habilidade interessante, tá, gente? Ele ganha 50 de HP para cada premium que o seu oponente pegou. Ou seja, se o seu oponente tiver com, tipo, duas premiums, né? Ele aumenta 200 de HP, ficando com 300 de HP, né? E o ataque dele, ele dá 80... Você joga uma moeda para cada energia ligada nele, tá? E você joga uma moeda para cada cara, você bate 80. Cada cara que você acertar, você bate 80. Então, ou seja, ele potencialmente... Tem galera que tá montando o deck dele lá no Japão. Tem um potencial muito grande esse bicho. Mas por ser cara e coroa, né? Os ataques dele. Isso aí acaba sendo um pouco, né? Meme, né? Porque você tem que depender da sorte para estar conseguindo bater com esse Pokémon. Infelizmente. Beleza? A gente tá aqui com o Pokémon Rolabosta, né? Que eu esqueci o nome dele também. E tem o Habsica. Acho que é o Reroll, não, no bicho, não lembro. E o Habsica. O Habsica, ele já tem uma habilidade interessante, né? Que ele protege os seus Pokémons de tomar habilidade no banco, né? Se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né? Preventa todo o dano e... Ou seja, todo o dano e efeito de ataque causado aos Pokémons no banco por ataques dos Pokémons do seu oponente. Então, assim, ele protege também de Sableye, tá? Mas só a habilidade dele é interessante. O ataque dele não é tão interessante assim que hoje. Só causa trinta de dano. Esse é para a energia ligada para o Comitivo do seu oponente. Não bate tão forte assim. Acredito que não bate tão forte assim. Só testando para saber, mas acho que não. Tá? Aqui vamos para o Iron Leaves, tá? Que é basicamente... Eu não lembro o nome da tradução do ataque dele. É Folhas Férreas, isso. O Folhas Férreas, ele já tem uma habilidade muito interessante, tá? Esse aqui, acredito eu, que ele vai ser bem relevante para o meta. Principalmente para o deck de Arceus Veaço, né? E Giratina Veaço, que tá rodando muito no Japão. Então, basicamente, o efeito do Folhas Férreas EX é o seguinte. Uma vez durante o seu turno, quando você jogar essa carta da sua mão no seu banco. Ou seja, é igual ao Lumínio. Você desce ela da sua mão para o banco. Você automaticamente, ele substitui para um Pokémon ativo, beleza? E aí, ele já puxa todas as energias dos seus Pokémons neste Pokémon, beleza? Vocês podem ver aqui, ó. É uma aventura no seu turno. Quando você jogar essa carta da sua mão no seu banco, igual eu falei. Você poderá substituir ela pelo seu Pokémon ativo. Então, assim que você joga, você já pode usar esse efeito. Você substitui ele para o ativo. E se o fizer, você poderá mover qualquer número de energias dos seus Pokémons para este Pokémon. Então, você iria automaticamente, na hora que você desce, ele vai para o ativo. E aí, você liga as energias nele para você estar podendo bater, beleza? No turno, mas você meio que vai bater e já derrotar o Charizard, mesmo assim, já vai ajudar bastante vocês, tá? Agora, bora para os Pokémons de fogo, tá? Estou sendo aqui com o Slugman. Olha que bonitinha a arte dele. Eu gostei, achei bonitinha. Bota nos comentários. Porque alguns Pokémons, como eu falei, eu vou reparar mais a arte dele mesmo. Porque não é tão interessante assim para o Metal. Os que forem interessantes, eu vou estar comentando sempre aqui com vocês, beleza? Macargo. Macargo tem a habilidade, se eu não me engano, de quando o oponente troca um ativo, né? Do banco para o ativo, ele fica queimado, se eu não me engano, aí essa é a habilidade dele. Vou até conferir aqui, mas acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza? E dá 100 de dano, tá? Victine. Bonitinho a artezinha do Victine embaixo da árvore, né? Acho que ele está acordando, né? Que bonitinho. Bonitinho mesmo. Vamos lá para o... É Torraquete, não? É Littlen, é o Littlen. Bonitinho o Littlen. Vai ter um deck de Littlen também que vai estar rodando aí no Metal, Torraquete. E aqui é o Incineroar EX, tá? O Incineroar EX, ele já tem uma habilidade até que interessante, um ataque interessante. Que o ataque é o seguinte. Ataque das Pokémon custam um custo a menos para cada Pokémon no banco do seu oponente. Ou seja, se o oponente tiver 1, 2, 3, 4 no banco, ele bate com uma energia e dá 240 de dano. É minimamente interessante porque o próprio Incineroar vai combar com outro Pokémon que eu vou logo... Assim que chegar a vez dele eu vou comentar aqui com vocês, tá? Mas ele bate 240. Então, assim, basicamente ele vai rodar com ou uma estratégia do Relicante, né? Daqui a pouco eu mostro o Relicante e a habilidade dele para vocês, né? Para estar batendo com os outros ataques dos outros formas evoluídas dele, né? Que o Relicante faz isso. Não sei se seria interessante, mas a gente vai testar aqui no canal. Inclusive, depois bota aí nos comentários que deck que você quer que o Bugadinho teste aqui no canal. Bota aí nos comentários que assim que sair essa coleção, que inclusive vai sair essa semana, no dia 21, tá? Aqui no Pokémon do CG Live. E aí o Bugadinho traz aqui para vocês. Beleza? Aqui você pula para os elétricos, então a gente vai voltar aqui, né? Nos outros... da outra coleção, porque a gente vai ver todos os de fogo, né? Eu esqueci o nome desse Pokémon, mas é aquela lagarta de fogo lá. Olha lá. Esqueci, esqueci mesmo o nome desse Pokémon, cara. É de... eu sei que ele é de Swordshield, não lembro agora. Mas não tem tão... não é um ataque tão interessante assim. O Gol Green Fire... É... Gol Green Fire? Acho que é isso. Já é minimamente interessante o segundo ataque dele aqui, porque dá muito dano, dá 160 de dano. Mas eu acho que quando ele ataca no próximo turn, ele não ataca, se eu não me engano, né? Deixa eu até dar uma conferida. É, o nome no caso é Sisley Peach e Centiscorp, basicamente. É, Gol Green Fire mesmo. O ataque dele é o seguinte, você não poderá usar o nome do próximo turno até que ele saia do Pokémon ativo. Então, ou seja, se você não tirar ele do ativo, ele não consegue atacar. Basicamente esse é o ataque dele, que é esse último ataque dele, que dá 260 de dano. Beleza? Agora aqui a gente vai para os Pokémons de Água, né? Aqui no caso o Totodile, a gente tá com o Croconal e aqui o Feraligator, tá? O Feraligator, ele tem uma habilidade e um ataque interessante, na minha opinião. Vou ler aqui para vocês, tá? É o seguinte, uma vez durante o seu turno você puderá colocar 5 contadores de dano neste Pokémon. Se eu fizer, os ataques deste Pokémon causam 120 de dano extra ao Pokémon ativo do seu oponente durante este turno. Então, ou seja, ele dá 160 de dano, né? E no próximo turno ele não pode usar esse ataque. E se você aumentar mais 120 aqui, ele dá 280 de dano. Ele é um Pokémon de uma price. Então, assim, dependendo da situação, seria interessante algum deckzinho com o Feraligator, tá? Não sei se combando com o Frigibax, acredito que não, porque ele só tem... Ele bate com duas energias, né? Mas já dá um daninho bem alto, né? Que dá 280, né? Ele é um de uma price, então ele já dá... Na minha opinião, eu acho interessante, né? Mas o chato dele é por ser estágio 2, né? Mesmo que tenha doce raro, mas vamos ver. Vamos ver se esse Pokémon será relevante ou não. Eu acho legal esse ataque dele, cara. Eu acho que essa habilidade combinada com o ataque mesmo vai dar um daninho bem poderoso. Carvanha, Sharpedo. Lindas artes, inclusive, do Sharpedo, principalmente do Carvanha. Olha só. O bicho parece... Oh, esse cara tá olhando na sua alma, cara. Olha. Hum, o bicho tá bravo, velho. Aqui tá o Keldil. É o Keldil, né? Não sei se é uma forma do Keldil lá, mas... Ele bate 20, puxa, duas cartas, se eu não me engano, né? A gente tá aqui com esse Pokémon que eu também não lembro o nome. Eu sei que ele tem uma bundinha na boca, né? Olha lá. Basicamente. Aqui, acho que é Frostmoth. Frostmoth eu lembro do ataque dela. Eu lembro desse Pokémon. Bonito, tá? Esse Pokémon aqui é muito bonitão. O Wigglet, outro Wigglet. Mas esse não é tão poderoso quanto o anterior, né? Que já tem no jogo que descarta todo o seu deck. Aqui é o Finizen. Aqui é o Palafim. Esse Palafim aqui não é tão poderoso quanto o que já... Na verdade, não tem nenhum Palafim poderoso no jogo, né? Mas esse aqui é bonito só. A arte dele, basicamente. Aqui estamos com o Onda Ando, cara. O Onda Ando... Eu achei não tão bom assim, relevante pro meta, né? Porque o Onda Ando... A habilidade dele é o seguinte. Danos dos ataques deste Pokémon não são afetados por qualquer efeito do Pokémon ativo do seu oponente. Então, ou seja, ele bate de Mimikyu, basicamente, por causa dessa habilidade dele, tá? Ele dá 120 de dano, tá? Se o Pokémon ativo do seu oponente estiver afetado por alguma condição especial, ele dá mais 120. Então, ou seja, se o Pokémon do seu oponente estiver pôs, vão paralisar, dormindo, ele bate 240, basicamente. Beleza? Basicamente, ele vai combar com o Capuz Bruto. Galera, quem quiser combar pra dar mais dano, chuto eu que ele vai combar mais com o Capuz Bruto mesmo, tá? Não é tão relevante, igual eu falei. O Raging Bolt talvez seja o mais poderoso dentre os três, né? Pokémons dessa coleção Wide Force, basicamente, tá? Aqui a gente pula pros elétricos, que o primeiro elétrico aqui é o Wugtrio EX, ter asterizado elétrico, tá? O ataque dele é o seguinte, tá? O descarte é até três cartas de energia da sua mão e escolhe um Pokémon do seu oponente. Esse ataque causa 60 aquele Pokémon pra cada energia descartada dessa forma. Então, ou seja, são três energias, 60 pra cada 180 de energias com uma energia diada. E o segundo ataque dele, durante o protudo do seu oponente, Pokémon funciona, pode ecoar, dá só 120. Beleza? Temos aqui pros elétricos agora da coleção CyberJudget. Pikachuzinho, bonitinho. Raichu deitado na grama. Beleza. Bonitinho também, achei relevante. Aqui temos o Electabuzz, lindo Electabuzz. Electivire, também bonitão, né? A gente também tá aqui com o... É Chargerbug? Acho que é Chargerbug o nome. Não lembro. Eu chuto que é Chargerbug. E aqui eu esqueci. Vickavolt, Vickavolt, isso. Bonitinho. Vickavolt, ele bate 120 mais 80 pra cada. Acho que Chargerbug é em jogo, né? Dá um daninho até que alto, né? Mas não é tão relevante por ser estágio 2, né? Não sei se alguém usaria um deckzinho de Vickavolt, né? Mas eu achei interessante. Zero Hora. Pulando da... Do prédio. Achei da hora essa arte. Bonitão, não é mesmo? A gente tá aqui com o... Esqueci o nome dele. Iron Thorn, né? É Garra Férrea? Não lembro o nome. Tinha, galera... É Espinhos Férreos. Perdão. Espinhos Férreos, tá? Não é tão relevante assim ao ataque dele, tá? É velha 5 cartas do topo do seu baralho. Este é atacar os 50 de dano pra cada carta futurista que encontrar lá. Descarte as cartas futuristas reveladas dessa forma. Embaralhe as outras cartas de volta ao seu baralho. Então você vai revelar e dá 70 de dano pra cada 5 cartas. Então assim, se é 5 vezes 7, ele vai dar 350 de dano no máximo. Se você achar 5 cartas futurista com o Espinhos Férreos, basicamente. Beleza? Mr. Mime. Mr. Mime aqui. Muito interessante. Interessante dele é só o primeiro ataque dele. Que se o oponente é vela a mão, você pode usar o efeito de uma card de apoiador que encontra lá como efeito desse ataque. Interessante, mas não vejo isso aqui funcionando, na minha opinião, de tudo tipo ser um ataque, né? Girafarig. Aqui é o Cutie Fly, se eu não me engano. Aqui eu esqueci o nome da evolução dela. Bonitinha pra caramba. Aqui o Valentia Férrea, né? Só que como um mini, né? Também talvez vai rodar em alguns decks de Futuribox, né? O ataque dele, basicamente, não é tão relevante. Ah, é Ribombi o nome dele. O ataque dele não é tão relevante assim, né? Porque o primeiro, olha as 4 cartas do baralho, coloca-se como você quiser. E é basicamente o segundo ataque dele que vai estar utilizando. Porque dá 100. Se você jogou uma card de apoiador futurista da sua mão durante esse turno, essa causa mais 100 de dano. Então isso vai causar, assim, 200 de dano, basicamente. Não dando tão relevante assim. Iron Crow, Iron Crow, que esse aqui já é relevante pra caramba pro meta, porque vai rodar no deck de Mãos Férreas, né? Turbo, se eu não me engano. O que esse bicho faz? A habilidade dele é o seguinte, só dele estar em campo, né? No banco. Os ataques sobre os pokémon futuristas, exceto ele mesmo, causam 20 de dano extra ao pokémon ativo do seu oponente. Então o Iron Hands vai causar 20 de dano extra. Eu chuto que pra cada Iron Crow que você tiver no banco, ele aumenta mais 20. Então se você tiver dois Iron Crow, ele vai aumentar 40 de dano, tá? Ele tá aqui só pela habilidade mesmo. O ataque dele não é tão relevante assim, né? Porque ele causa 50 de dano a dois pokémon ao seu oponente. Basicamente só isso. A galera tá usando ele mais por causa da habilidade, se eu não tô louco. Beleza? Mais por causa disso mesmo, tá? Vamos aqui agora para os pokémons aqui Psicos, que no caso aqui são fadas, né? Basicamente é o Azumarill e o Merrill. Olha só que o Bantinho tá lá no fundo do mar, né? E o Azumarill também. Lindas cartas, inclusive, né? Cara, hoje eu tô muito esquecido pra nome de pokémon, né, cara? Como é que é o nome desse bicho, véi? Bronzor. É bronzor, né? Isso, bronzor. Exatamente. E aqui é o Bronzong. Bonitinho na chuva. Bonita arte. Tem uns pokémons que tem umas artes muito bonitas, cara. Olha lá. Tem gente que acha que esse pokémon fecha tão bonitinho, ó. Olha que bonitinho. Olha. Esse aqui tem arte especial, inclusive, olha. Manipulando a água, né? Bonitinho. Aqui o Florearmaine, né? Que é o... O nome dele ficou como o Juba Sopro, né? Juba Sopro. Ele tem uma habilidade que quando ele tá como ativo, né? O pokémon do seu oponente ativo não tem habilidade, basicamente. Mas, claro, o Juba Sopro tem que tá como ativo pra negar. É como se fosse um Cléfic, né? Só que ele só nega a... Ele só faz com que o pokémon ativo do seu oponente não tenha habilidade. Os do banco tenha normalmente. Beleza? Mesmo assim, é um bichinho chato, tá? E ele tem esse ataque dele aqui que coloca dois contadores de dano no pokémon do banco do seu oponente da forma que quiser. Ou seja, ele bate 90 mais 20 dano pra cada. Beleza? Aqui o Relicante, que é o Relicante. Esse aqui é aquele Relicante que eu comentei pra vocês, que tem uma habilidade interessante. A habilidade dele é o seguinte, todos os seus pokémons evoluídos podem usar qualquer ataque de suas evoluções anteriores. Ou seja, digamos que você tenha ali um Charizard EX, que você bate bem alto com ele. Se você tiver o Relicante, ele pode usar os ataques dos pokémons que ele evoluiu. Ou seja, um Charmanjinho que bate 30. Ele pode usar o ataque do Charmeleon, se ele tiver o Charmeleon lá atrás dele, que a Charminha dá 70 de dano. Então, assim, o Relicante faz com que você use os ataques das suas formas anteriores que você evoluiu ali na hora, né? No caso, eu falei as anteriores, às vezes, o Charmeleon, porque, assim, geralmente você usa o Doce Raro pra evoluir o Charmander, né? Pra Charizard, então geralmente não tem Charmeleon, né? Só em algumas situações. Isso aqui também ajuda o Torraquete a estar dando outro tipo de dano. Além... É o Torraquete, não. O... O Cineror, né? Teve gente falando que ia combar ele com o Cineror. Vamos ver se ele realmente vai ser relevante pra estar combando aí com o Cineror. Não faço a menor ideia, mas pode ser que ajude. Não só nesse deck em específico, pode ser que tenha muitos outros pokémons aí que as formas anteriores deles dão um porradão, sei lá, mais significativo, dão uns ataques mais interessantes. E o Relicante vai estar combando com esses pokémons aí. Beleza? Aqui é Golete. Acho que é Golete, né? Bontinha a arte do Golete. Né? Golurk. Cara, eu achei essa arte muito linda, mano. Olha lá. Lenda, vermelhão. Não sei se tá pegando fogo, acho que é só de tardezinha, né? Bonita a arte dele, né? Esqueci o nome desse burrinho. Eu sei que evolução... Eu sei o nome da evolução dele. Esse aqui eu esqueci. Olha lá, esse aqui. Ah, qual que é o nome da evolução dele, Bugado? É Mudbray e Muddesdale. Isso, Mudbray e Muddesdale. Bugadinho tá esquecido hoje, cara. Normal, né? A gente tá aqui com esse pokémonzinho... Olha, ele é massa. Ele é tipo uma rodinha, mano, de fogo. Olha que da hora. Bonitinha a arte dele. Da hora. Esse aqui é maneiro, velho. No jogo eu achei esse bicho maneiro. Aqui tem tipo uns carvão nas costas, tá ligado? Ele é pedra e fogo. Eu acho bem bonitão esse bicho aqui. Esse aqui já é o Presa Grande, né? Que é daquele deck que a galera vai descartar decks. É um deck um pouquinho mais chato até que Snorlax e tal, tá? Por quê? Porque o primeiro ataque dele faz exatamente o seguinte. Descarre a carta do topo do baralho do seu oponente. Se você jogou uma carta de apoiador ancestral, dá sua mão durante esse turno e descarte mais três cartas do topo do baralho dele. Então você vai descartar quatro cartas do oponente. Então é uma mais três do topo. Então ele aqui vai estar batendo mais com esse primeiro ataque aqui em diversos, né? Vai tanto no deck do Rorimun, né, Baby? Vai estar rodando ele. Quanto no deck de mil mesmo. Mil seria de milar as cartas para a pira de descarte, né? Ele vai entrar num deckzinho específico para estar fazendo isso. Beleza? Aqui a gente vai para os Dark. Então a gente vai voltar aqui para a gente falar dos lutadores, ó. A gente tem aqui o Meditite, com a posezinha dele bonitinha. E o Meditian. Bem abstrata essa arte, na minha opinião. Mas bonita. Drillbor. Drillbor bonitinho. E aqui o Excadrill. Se eu não me engano, o Drillbor tem uma habilidade um pouquinho interessante, que é o seguinte. Durante o seu turno, quando você joga este Pokémon da sua mão no seu banco, você pode procurar por até três energias básicas de lutador, descartá-las depois em baralho seu baralho. Pode ser que isso aqui, talvez, combe com o Choque-Area, porque você meio que descarta já as energias para depois você estar puxando com eles. É uma ideia para você estar combando, né? Por ele ser um Pokémon básico, por exemplo, né? Mas vamos ver. Não sei se ele entraria no deck de Choque-Area, acredito eu. Excadrill bonitão. A gente está aqui com o... Agora não lembro o nome desse bicho aqui, né? Eu sei que ele é o futuro, o futurista do Terrakion, né? Mas é Iron Bounder, tá? O Iron Bounder não tem ataques tão interessantes, tá? Ele bate 200, cair duas energias, e o primeiro ataque dele dá 60, e se este Pokémon receber dano de um ataque durante o próximo turno do seu oponente, coloca 8 cantores de dano no oponente, basicamente. Beleza? Fale Giraffe, né? Que é a evolução aí do Girafarig, beleza? É um Pokémon até que interessantinho, porque a habilidade dele é o seguinte, é pivinando todo o dano que ela usa deste Pokémon pelos ataques dos Pokémons EX do seu oponente. Então, ou seja, o Girafarig não vai tomar dano, ele é igual um Mimikyu para Pokémon Zex, basicamente. Fora que ele dá 160, e ele ainda causa 30 de dano a um Pokémon no banco do seu oponente. Então ele bate e bate no banco, junto, praticamente. Beleza? Fortress, Fortress, bonitinho também o Fortress. Aqui o Scizor é X, tá? Scizor é X, tem um deck específico pra ele, né? É minimamente interessante o Scizor, tá? Porque o ataque dele, durante o próximo turno do seu oponente, ele recebe 50 de dano a menos, só que ele bate só 70 no primeiro ataque. E o segundo ataque dele dá 120 dano, descarte até duas energias de metal deste Pokémon. Este atacou 120 de dano pra cada energia descartada dessa forma. Então, ou seja, você vai descartar duas, ele vai dar 240, basicamente, nesse segundo ataque dele aqui, tá? Mawile, bonitinho Mawile também. Beldum, tá? E aqui o Metang. O Metang, ele tem uma habilidade bem interessante, tá? Pra decks de metal, que é a seguinte, uma vez durante o seu turno, você pode olhar as quatro cartas no topo do seu baralho, escolher qualquer número de energias. Metal, quem encontrar lá, ligue aos seus pokémons da maneira que desejar. Ele, basicamente, faz o mesmo papel do Magnezone, que já existe, né, no jogo, só que ele é um estágio 1, então, assim, acredito que ele seja até mais interessante que o Magnezone por ele ser estágio 1. Beleza? Metagross, da hora pra caramba, bonitão o Metagross aqui, olha que lindo. Aqui é Mel... Como é que é? É Meltan, não lembro o nome dele, é Meltan, acho que é Melton. E o Melmetal. Nossa, tanto de energia, só pra bater 130, tá ligado? É muita energia. E aqui, o nosso Iron Thread, não, eu esqueci o nome dele. Não é Iron Thread, é Trilho Ferro, na tradução dele, né? A habilidade dele não é tão interessante assim, mas tá aí, Trilho Ferro. Se vocês quiserem dar uma olhada na habilidade dele, como eu falei, o link do site vai estar na descrição do vídeo pra vocês. Aqui a gente tá com o Pokémon, acho que se eu não me engano, o único Pokémon tipo dragão dessa coleção aqui, tá? Que é o Miraydon, cara, o Miraydon Mini. O Miraydon Mini tem esse primeiro ataque dele aqui, que ele procura ter duas energias básicas, né? Liga os seus Pokémon futuristas da forma que desejar, então ele bate 40 e liga duas energias. E ele tem esse segundo ataque dele aqui, que dá 160 de dano, basicamente. A galera tá combando ele com, se eu não me engano, a energia reversa, né? Pra ele tá batendo esse 160 aqui no deck de Futuri Box. Beleza? A gente vai voltar aqui, porque a gente tem umas cartas Dark, que no caso já não tem aqui, basicamente, né? A gente vai ficar mesclando aqui entre as coleções. A gente tem aqui o Eccans, bonitinho o Eccans, e a gente tem o Arbok. O Arbok tem o primeiro ataque dele aqui, que é bem chato. Que, ó, o Pokémon do seu oponente tá queimado, confuso e envenenado. Então, ou seja, ele dá três status no Pokémon do seu oponente, basicamente. É um daninho até que chato, né? Um ataquezinho até que chato, mas não é relevante assim pro meta, não. Gastly, bonitão o Gastly. Hunter, enfim, muito bonitinho o Hunter. E, finalmente, um Gengar X, cara. Finalmente a gente vai ter um Gengar X aí pra nossa coleção. Infelizmente, não é tão relevante assim pro meta, mas, pô, finalmente um Gengen X, né? Que a habilidade dele é o seguinte, sempre que o seu oponente ligar uma energia da mão dele a um dos Pokémons dele, coloque dois contadores de dano naquele Pokémon. Então, você vai ligar da mão, o Pokémon vai tomar dano. E ele bate 160 no primeiro ataque dele. E quando você bate, você move uma energia do Pokémon ativo do seu oponente pro Pokémon do banco. Então, basicamente, você vai tirar a energia do Pokémon que ia bater, por exemplo, né, que eu tava batendo, e botar em outro Pokémon dele, por exemplo, que às vezes ele não vai bater. Ele pode estar fazendo isso com esse Gengar. Esse Gengar meio que vai mais a estar atrapalhando o oponente, né, do que mesmo derrotando os bichos, né? Mas, da hora, pô, Gengazinho batendo 160, atrapalhando o oponente, né, sendo chato. Tá aí o Genguinha. E dá 13. Cara, ele tem 13 na ideia de HP. O chato dele aqui é estágio 2, mas mesmo assim, é um ótimo Pokémon. E pode ser que tenha alguns decks chatos com o Gengar aí pra estar atrapalhando o oponente também. Beleza? A gente tá aqui com o Puchena. Olha que bonitinho o Puchena. A gente tá aqui com o Maichena. Olha que lindo, cara. Parece que ele tá na savana, né, com essa arte aqui bonitona. É Sableye. Sableye, se não me engano, ele tem o segundo ataque dele que é minimamente interessante, mas eu não me recordo agora. Vou deixar depois vocês dão conferidinho aí, tá? Aqui o Horimun, né, que é o Horimun Baby. Esse aqui já vai entrar em deck de Horimun, né? O deck de Horimun vai mudar bastante pós-rotação. O Baby mesmo vai entrar nos decks de Horimun, né, por causa desse primeiro ataque dele aqui, que ele bate 70 mais 10 pra cada carta ancestral que você tem na sua pedida de discard. Então, dependendo de quantas cartas você tiver descartado, ele vai dar um dano bem alto aí, o mini, praticamente. E são só duas energias, né? Pouca energia, porque ele tá batendo muito, muito aí nos pokémons. Quoraidon, né, que entra no Ancind Box, tem deckzinho de Ancind Box, né? Minimamente interessante. Aqui tá os ataques dele, caso depois que ele queira dar uma conferidinha, tá? Mas não é tão relevante assim por meta. Raging Bolt. Raging Bolt já é outro pokémon tipo dragão, que na minha opinião, eu acho que é o mais relevante, né? Sem ser o Mirai do mesmo, porque ele bate 70, né? E ele bate 70 pra cada energia que você descartar dos seus pokémons. Basicamente, ele é tipo um Raichu, né? Vi, só que ele dá 70 de dano pra cada energia que ele descartar ao invés de 60. Ou igual o Shempaw também, porque o Shempaw também tira as energias dos pokémons pra tá batendo, tá? Lembrando, não é só desse pokémon que ele tira as energias pra tá batendo. Ele tira de todos os pokémons que você possui as energias. Pra cada energia que você descarta, 70 de dano. Então, ou seja, dá um daninho bem alto aí com o Raging Bolt. Beleza? E o primeiro ataque dele aqui, se não me engano, você puxa 6 cartas do deck, né? Descarta sua mãe e cumpre 6 cartas. Beleza? O Rute, Rutezinho bonitinho. Noctal, achei muito linda essa arte do Noctal, Dantona mesmo. Dansperse, né? Não tão interessante assim. Mas agora a sua evolução, que é o Dandansperse, ele já tem uma habilidade que na minha opinião é interessante, né? Que é o seguinte, uma vez durante o seu turno você pode comprar 3 cartas. Se eu fizer embaralho esse pokémon e todas as cartas ligadas a ele no seu baralho. Então, ou seja, você evolui ele, volta ele pro seu baralho e puxa 3 cartas. Dá pra você ficar comprando o cartas que você precisa, né? Sinceramente. Então, assim, eu achei interessante você... Você não perde ele. Tipo, ele não é descartado pra pedir descarte. Ele volta pro baralho, ele é a evolução dele, depois você pode ficar comprando o cartas. É basicamente um pokémon suporte pra te ajudar a tá comprando cartas aí do seu deck. Minimamente interessante. Chatote. Chatote também, na minha opinião, tem um ataque muito interessante aí. Pra mim, relevante pro meta em algum tipo de deck. Como eu falei, não todos os decks vão estar utilizando chatote. Mas, minimamente interessante que é o seguinte, digamos que você tá no seu turno 2, você tá com chatote com uma energia pra você tá batendo. Quando você bate com ele, o que você faz? Você pega 3 pokémons básicos do seu baralho e bota no ban. Então, é como se fosse um passivip que puxa um pokémon a mais. Você puxa qualquer pokémon básico. Isso aqui no ataque eu acho bem interessante mesmo, tá? Chinchino e Mintino. O Mintino, ele vai tá entrando aí no deck de Lugia, tá? Esse aqui já é relevante pro meta sim. Ele, ele tem o segundo ataque dele aqui, ele bate 70 pra cada energia especial tá ligada nele, se eu não me engano. É isso mesmo. 70 de dano pra cada energia especial ligada nele. Então, ou seja, se você combar com o Lugia e os Archeops, o Archeops puxa várias energias pra tá ligando no Chinchino, fazendo com que ele dê muito dano aí pra cada energia ligada nele. Porque o Archeops, ele liga várias energias, você bota dois ali, você bota, traz quatro. Então, assim, você vai dar um dano bem alto agora com o Lugia graças a o Chinchino. Mintino, é Mintino e o Chinchino, é o Chinchino. Mintino é a primeira forma dele. Beleza? Vamos lá pra outra aqui, que a gente tá aqui com os Likitang. Olha aqui o Likitang. Olha aqui o Lichui. É Lichui que eu acho, né? A evolução dele. Não lembro. Aqui é o... Esqueci. Skitch. Skitch. Bonitinho. Deucati. Linda Arche também. Lembra que eu tô mostrando todas as cartas aqui pra vocês da coleção, tá? Dove. Tranquil. e um Fezant. Um Fezant macho, né? Macho que o macho que tem essa máscarazinha a fêmea não possui, né? Drampa. Bonitinho. A arte especial dele é muito linda dessa coleção. A gente tá aqui com essa carta aqui que essa aqui eu achei muito interessante o efeito dela, tá? Eu vou até ler aqui pra vocês rapidamente que é o seguinte. Ambos os jogadores descartam a carta da mão até que tenham apenas cinco cartas. O oponente descarta primeiro. Ou seja, digamos que o seu oponente tá com a mão lotada de cartas. Quinze cartas na mão. Você usa isso aqui digamos que você tá com pouca carta o seu oponente vai descartar até ter só cinco cartas na mão. Então você atrapalha o seu oponente porque ele é forçado a descartar as cartas da mão dele pra ficar apenas com cinco cartas na mão. Eu não vi lá no Japão a galera utilizando muito essa carta mas na minha opinião é uma carta muito poderosa que atrapalha bastante a jogada do seu oponente. Beleza? A gente também tá aqui com o Ace Spec. Acredito eu que o Ace Spec mais utilizado dessa coleção que é o Prime Catcher que ele é semelhante à habilidade do cruzador o substituição cruzada se eu não me engano que você e o seu oponente trocam o Pokémon ativo pra um Pokémon do banco. Só que você vai trocar você vai escolher o seu que vai pro ativo e você vai trocar o Pokémon ativo do Pokémon do oponente ou você vai trocar o ativo pra um Pokémon do banco do seu oponente a sua escolha. Então você vai escolher o que você vai puxar pro ativo basicamente. Beleza? Outro é esse Spec aqui que esse aqui eu já não me recordo o nome dele é o Reboot Bot beleza o Bot é o robô de alguma coisa é pra cada carta futurista que você possui o jogo você escolhe uma energia básica sua perdiz card e ligue a esses Pokémon fazendo com que você consiga ligar até 6 cartas se eu não me engano então assim isso aqui é bom pro deckzinho de Iron Hands Turbo dar uma ajudadinha no deck mas eu não sei se só pra esse deck acho que só mais pra esse deck mesmo porque a galera tá utilizando mais nesse deck aí mas também esse deck bem poderoso a gente tá aqui com a capa do herói a capa do herói é o seguinte quando você equipa essa ferramenta que é um Ace Spec no seu Pokémon você aumenta 100 de HP dele então se digamos o Charizard que tem 330 de HP quando você liga a capa ele fica com 430 de HP cara o Pokémon fica com muito HP o triste de esses packs assim é que ele pode estar removendo facilmente com o aspirador mas eu achei bem interessante você aumentar o HP bastante do oponente Capsule Futurista um reprint que vai ter aí nessa coleção essa aqui também já é outra carta que é muito interessante principalmente pra deck de Iron Hands turbo seu Pokémon com exatamente 4 de Recu ao qual essa carta está ligada por seu Pokémon ativo e forno acauteado pelo dano de um ataque do seu oponente mova 3 energias básicas deste Pokémon para o Pokémon no banco ou seja você vai equipar esse aqui principalmente no seu Mons Féias que cumba principalmente com o Mons Féias se o seu Mons Féias for derrotado você vai pegar 3 energias que está no seu Mons Féias e ligar em outro Pokémon do seu banco a sua escolha isso aqui é muito forte e muito interessante na minha humilde opinião beleza? a gente também está aqui com o Code Breaker Solution essa carta aqui cara lá no Japão muita gente está utilizando principalmente em decks que possuem Greninja ou Lost Box isso aqui ajuda bastante o que essa carta faz? você procura duas cartas no seu baralho em baralho seu baralho depois você coloca essas duas cartas no topo do seu baralho ou seja você escolhe duas cartas que você quiser bota ali no topo e provavelmente você dá um por exemplo usa um Conf e puxa as duas uma você vai banir a outra você vai puxar para sua mão ou você usa o Greninja a habilidade do Greninja depois de ter utilizado essa carta e puxa essas duas cartas que você quiser para sua mão beleza? a gente também está aqui com o Salvatore o Salvatore é uma cartinha interessante também mas não tão relevante para o meta então caso vocês queiram conferir a habilidade dela vai estar aí na descrição para vocês Bianca Bianca é uma carta que eu não vi a galera utilizando mas o efeito dela é o seguinte se o seu Pokémon tiver apenas 30 de HP sobrando você usa Bianca e cura todo o seu Pokémon beleza? aqui é um campo para você estar reduzindo o dano de Pokémon tipo Metal em menos 30 de dano que ele vai estar tomando basicamente só isso que esse campo faz aqui é Energia Mística Energia Mística é o seguinte quando você ligar ela nos seus Pokémon estiver ligado com essa carta com essa energia os Pokémon não vão tomar as habilidades dos ataques do Pokémon do seu oponente digamos que por exemplo o primeiro ataque do Horimun que dá hit kill e toma 200 de dano no Horimun quando você liga essa carta basicamente o Pokémon não vai ser nocauteado pela habilidade do Pokémon do seu oponente basicamente é isso que ela vai fazer beleza? e aqui começam as artes especiais mas a gente tem outras cartas aqui para a gente estar comentando aqui essa aqui eu não vou estar comentando porque não é uma carta tão relevante assim tá? vou estar passando ela aqui essa aqui já é uma esse spec que não é tão interessante também que você compra uma carta de Pokémon para cada Pokémon ancestral que você possui em jogo é basicamente uma carta de compra tá? essa aqui já é uma carta acho que uma das mais relevantes aí sim para o meta né? porque o Passiveep ele vai entrar na rotação então essa carta aqui ela vai estar substituindo o Passiveep para alguns decks porque o Passiveep você podia usar no seu primeiro turno você trazia dois Pokémon básicos do seu deck para o banco no caso o Poffin você pode usar em qualquer turno não é só no seu primeiro turno e ele traz apenas Pokémon com HP de 70 ou menos beleza? então ou seja isso aqui vai entrar em Charizard vai entrar em Champal Gardevoir Lushbox alguns decks vão continuar com essa cartinha aqui né? mas outros vão perder o Passiveep isso aqui não vai suprir a necessidade de todos os decks mas muitos decks vão usar essa cartinha aqui que ajuda bastante a você estar trazendo os seus Pokémons para o banco rapidamente porque são dois Pokémons que você traz então isso aqui ajuda bastante tá? o Skate o Skate ele reduz o recuo né? do seu Pokémon em um e se o seu Pokémon só tem 30 de HP sobrando o recuo se eu não me engano é zero do seu Pokémon né? é, não possui QG exatamente tá? cápsula ancestral com reprint né? aqui a gente está já com esse spec que é o Maximum Belt essa carta aqui é muito relevante esse spec é um spec muito poderoso o que ela faz? é um equipamento quando você equipa no seu Pokémon ele vai dar 50 pontos de dano a mais se ele bater no Pokémon ativo do seu oponente que seja Pokémon X então ou seja a gente tem já uns outras faixas que dá dano em Pokémon V essa aqui vai ajudar você a dar dano em Pokémon X do seu oponente bem poderoso né? esse spec né? todos esses specs são poderosos essa cartinha aqui é o Explorador For Eye eu acho né? ela olha seis cartas do topo do seu baralho coloca duas na sua mão e as outras você descarta basicamente isso aqui é mais para deck de Horimum Baby né? vai estar rodando principalmente nesse deck né? né? para o tipo de deck vai só mesmo para esse deck beleza? a gente está aqui com a R a R é interessante principalmente para deck de Snorlax tal ou alguns decks que você quer atrapalhar o seu oponente o que ela faz? você vai olhar a mão do seu oponente escolhe dois itens que estão na mão do seu oponente e você vai descartar então vocês além de você ver a mão do seu oponente você vai escolher dois itens lá e descartar para a pilha de descarte uma cartinha bem interessante aí a Convicção do Mori essa aqui já é outra carta que eu também acho interessante a habilidade dela no caso o efeito dela que é o seguinte você pode usar essa carta se descartar outra carta da sua mão então você descarta uma carta da sua mão para estar utilizando ela o que ela faz? compra uma carta para cada Pokémon no banco do seu oponente é uma carta para você puxar várias cartas ou seja você puxa 5 cartas aí porque o oponente vai ter 5 cartas no máximo 5 Pokémon do banco então você consegue puxar 5 cartas descartando apenas uma eu achei interessante mas não sei que deck que utilizaria isso chuta o Lost Box algum outro deck para estar puxando mais carta para a mão eu acho bem interessante a habilidade dessa carta aqui essa aqui vai ajudar os pokémons tipo veneno nesse estágio que se o pokémon estiver envenenado se eu não me engano ele vai tomar mais 2 contadores de dano chuta o que seja isso aqui outro ace spec que é uma energia no caso a habilidade desse ace spec é o seguinte quanto essa carta estiver ligada a um pokémon ela fornece energia normal enquanto essa carta estiver ligada a um pokémon de estágio 2 essa carta fornece todo tipo de energia mas fornece apenas 2 energias por vez ou seja isso aqui nos pokémons de evolução seria minimamente interessante porque ela dá energias qualquer para o seu pokémon beleza isso aqui é interessante mas não veja a galera utilizando esse ace e se expect que tem muitos outros mais poderosos beleza e aqui a gente vai para as artes especiais dos pokémons dos fuash enfim eu vou mostrar elas rapidamente aqui para vocês olha só que bonitinho depois vocês botam no comentário qual dessas artes especiais aqui você achou a mais bonita olha só que lindo tem umas artes aqui são muito lindas brown zong essa aqui olha o bichinho deitado na piscina como eu gostaria de estar neste momento deste jeito porque está um calor do caramba aqui onde eu estou bota nos comentários inclusive se está quente na sua cidade porque aqui está o sábado deitar desse jeito aqui cara florear main bonita arte essa aqui inclusive é a promo da elite trainer box do onda ando que é o suikune do passado se você for comprar a elite trainer box vai vir essa promo aqui beleza aqui o relicante quarto especial dele no fundo do mar muito bonita também muito linda mesmo aqui o mudbray né e o mudsdale jogando as coisinhas ali bonitinho também essa arte aqui o arbo cara essa arte do arbo que ficou maravilhosa cara ele parece que ele vai dar o bot aqui ó no tucano tucanon né o nome do pokémon pra estar comendo ele sei lá bem 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 pesada essa arte aqui na minha opinião né ghastly é a arte especial do ghastly que no caso na arte especial tá tanto o ganger o ghastly quanto os hunter né olha só que maneiro e o miau tá escondidinho vendo eles andarem pela cidade da hora é os chatotes chatotezinhos aqui no brasil não sei porque basicamente é um pokémon baseado no brasil né então pode ser que essa imagem aqui seja do brasil chuto eu não tenho certeza tá é mintino lindinha a arte dele aqui também olha os bonequinhos de substituto aqui e o chinchino ele arrumou toda a casa até o mr marm tá olhando os pokémons olha que bonitinho muito lindo as full arts agora aqui o torterra bonitão o gorenfire o ondaando o trio terastalizado gengão a gente ficou lindona demais aqui o raging bolt aqui o roley esqueci o nome desse uma hora eu vou decorar o nome dele mas eu gostei essa arte a eri da hora também que é uma da equipe star aqui o mori achei muito bonitinha também essa arte do mori aqui as artes especiais no caso essa aqui é a arte especial do gorenfire mesmo assim eu ainda achei feia essa arte essa aqui eu já achei muito bonita da ondaando é x que é do suicune bem bonitona essa aqui é a do raging bolt que é a arte especial dele que no caso essa aqui é a arte especial ele parece aquele aquele bicho de metal do horizon down né galerinha que já jogou horizon down vai saber vai concordar comigo mas olha só que linda essa arte aqui a arte especial da eri massa com todos os pokémons lutadores que ela possui da hora aqui a convicção do mori especial com o gingão dele da hora também muito bonita essa arte cara essa arte aqui é maravilhosa aqui as douradas que é do golden fire do ondaando e do raging bolt beleza vamos agora para as outras cartinhas aqui que agora a gente vai mostrar as outras artes especiais aqui pra vocês essa aqui é do chifre lindona essa arte também aqui é a do darling essa arte aqui é linda porque ela se completa com evolução se você juntar as duas cartas é meio que ele correndo pro paizinho dele é muito bonitinha essa arte aqui é a do littleen linda inclusive tem até um littleen shine aqui no livro olha só que bonitinha eu gostei dessa arte cara achei essa arte muito incrível aqui do charge a bug quentinho aqui ajudando os pokémons essa aqui já é a promo da elixie trainer box do virizion do futuro que é o iron leaps beleza então se você for comprar a etb do virizion do futuro essa aqui vai ser a sua promo beleza aqui também é cute linda essa arte também aqui a gente tá com o xcadril também arte especial muito bonita essa arte também bota nos comentários qual dessas artes aqui é a mais linda pra você dessa coleção metagross ajudando a tirar neve massa essa aqui é o meu metal o bicho como é que fala o treinador dele consertando as parades e eles lá observando e ajudando eles lictang lambendo sorvetão todo sorvetão ali olha que bonitinha essa arte eu gostei achei bonita também aqui é o do drampa cara essa arte do drampa ficou muito linda olha que linda essa arte caraca linda demais agora as full art aqui do virizion do futuro que é o iron leaves aqui a do incineror full art achei muito linda essa arte olha que da hora os fogos lá no fundo top o iron crow lindo também o iron baltler não lembro iron baltler essa aqui é do girafariga terra dark essa aqui é do scissor full art linda também muito linda essa arte essa aqui é a do code breaker lindona essa arte que também gostei essa aqui é a do esqueci o nome do bicho salvatore eu acho né salvatore bonita essa arte também aqui é da bianca muito bonitinha a bianca aqui é a arte especial do iron leaves olha que cara essa arte eu achei linda acho que só não ganha dessa essa aqui cara que arte bonita mano olha é do iron crow cara essa arte aqui é muito linda o pokémon não é tão bonito mas a arte é bonita essa aqui é a outra arte especial nunca lembro do pokémon lindo também gostei da arte dele essa aqui é a arte especial do salvatore da hora bem diferente inclusive tem um tapetinho aqui com os pokémons com as sprites da primeira geração do game boy bem bonitinho e aqui a arte especial da bianca olha que bonito ela dormindo com a pokémon dela que é a moshana linda demais inclusive essa carta aqui é uma das mais caras lá do japão dessa coleção linda demais aqui a dourada a dourada do iron crow e a dourada do iron não sei eu nunca lembro o nome dele como é que é o nome cara agora eu fiquei curioso agora eu esqueço é iron balder é balder mesmo então é isso meus queridos basicamente essa aqui são todas as cartas dessa coleção que vai chegar para a gente essa semana no dia 22 e no pokémon seja live chega no dia 21 depois das 14 horas espero que eu tenha tirado a dúvida do que é relevante para o meta o que é minimamente interessante o que não é tão interessante que vai estar chegando nessa nova coleção de forças temporais beleza então é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa se o vídeo ficou um pouquinho grande porque eu quis analisar e mostrar todas as artes e todas as cartas aqui para vocês se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like nesse vídeo se inscrever no canal se você não for inscrito ainda balando o sim aqui embaixo para não estar perdendo nenhum conteúdo aqui do canal sempre vou estar trazendo informações as cartas que estão chegando se elas são relevantes para o meta se elas não são analisando toda a coleção como um todo que está chegando sempre vou estar trazendo essas informações de vocês dicas sobre o pokémon do CG e muitas outras coisas então balando o sim aqui embaixo para não estar perdendo nenhum conteúdo beleza eu vejo vocês no próximo vídeo meus queridos acompanhe os outros dois vídeos que o youtuber está recomendando aqui para vocês vou ficando por aqui seus cheiros um beijo do coração de vocês é isso aí valeu e valeu valeu Tchau, tchau.